Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova de raciocínio lógico da Polícia Civil São Paulo 2022, cargo de escrivão, essa é a primeira parte. Eu sou o Renato, um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP. Nessa primeira parte aqui, nós vamos resolver as oito primeiras questões, depois o Marcão vem quebrando tudo com vocês, beleza? E ó, duas coisas importantes antes da gente começar. Primeiro, não fique focado na alternativa que eu vou marcar aqui. Por quê? Isso, a alternativa correta daquela questão depende do tipo de prova. Se eu não me engano, aqui o nosso é tipo 1, mas foque na resposta, tá legal? Na resposta, por exemplo, se essa questão aqui, a resposta foi essa, você vai buscar na sua prova qual foi. Por que eu estou falando isso? Vários tipos de prova, aí o cara fala, ah, o professor errou. Não, gente, tem que ver o tipo de prova, beleza? Segundo, eu não posso começar a correção dessa prova sem antes falar com vocês sobre a tríade do Método MPP. Por que a tríade do Método MPP? Porque aqui, se eu sair, são as três técnicas que regem o nosso método e faz com que ele seja totalmente voltado para a interpretação e resolução das questões de raciocínio lógico. E você, com certeza, fez um curso e ficou dando teoria, teoria, PDF, 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 e tu não aprendeu nada. Primeiro, primeira método, primeira técnica, é onde você aprende a interpretar o problema. É o método dos 50. Aí a gente ensina a interpretar isso tudo, vai ver agora. Só que, aprendi a interpretar, agora eu tenho que aprender a resolver. Aí nós usamos a segunda técnica, que é a técnica R, onde você aprende a maneira correta de estudar e qual macete você usa para resolver a questão. Então, feito isso, vamos para a terceira técnica, que é a técnica 20-80. Aprendi a interpretar, aprendi a resolver, para gabaritar na prova eu preciso da prática. O que é a técnica R, galera? Técnica R é estudar, revisar e exercitar. E o que é a técnica 20-80? É 20% na teoria e 80% nos exercícios. A gente passa o tempo. Cara, com esse método, você destrava o raciocínio lógico, que é o que está te pedindo aí, literalmente sendo uma trava, para você conseguir a sua aprovação. Você destrava o raciocínio lógico e consegue a sua aprovação. Agora, vamos resolver. Volta a questão aqui. Olha só, vamos lá. Vai começar sempre seguindo as técnicas. Primeira técnica, vai começar a resolver uma questão, use o método dos 50. Mas, Renato, o que é método dos 50? Pessoal, aqui você aprende a interpretar a questão. Você concorda comigo que se você aprende a interpretar a questão, você já tem no mínimo 50% da questão na mão? Sim. E o que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Considere a afirmação. As camisas estão passadas e os sapatos não estão engraxados. Uma afirmação que corresponde à negação lógica desta é... Opa! A questão está falando do quê? A volta no texto, o método dos 50. Negação lógica do E. Então, um probleminha de negação do E. Interpretei. Agora, eu vou usar a segunda técnica, que é a técnica R, para saber o que eu devo usar para resolver. E aí, a técnica R, ela me mostra, depois que a gente estuda, revisa, exercita da maneira correta no método, ela me mostra que, para negar o E, o que é que eu faço? Troca... Toda vez que tu for negar o E, você troca pelo OU e faz nenê. É! Troca pelo E, pelo OU e faz nenê. O que é isso? Troca pelo OU e faz nenê. Você troca pelo conectivo OU e o nenê é negar todo mundo, tá? Então, vamos lá. Vamos partir para a questão. A primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar o E e vai botar o OU. Agora, pega o bizu, bizuzaço de prova. Você só vai focar nas opções que tem o OU. Aqui tem o OU, foco. Na letra B, galera, tem o OU, sai fora, não é? Na letra C, tem o E, não é? Na letra D, tem o E, não é? Tem que ser OU. Na letra E, tem o OU. Olha só, estou ganhando tempo. Agora, é só usar o nenê. As camisas estão passadas, vai ficar as camisas não estão passadas. Cara, olha a letra A. As camisas estão passadas. As camisas estão passadas. Mas o correto deve ser as camisas não estão passadas. Opa, eu já sei que a letra A está errada. Então, o gabarito só pode ser a letra E. Marco V da vitória. Sem que ele quer ir corococó. Direto ao ponto. Simples, rápido. Muito simples depois que você tem a meta. O método. Ah, Renato, e a terceira técnica? A terceira técnica é prática. Pra você ter ideia, nosso curso pra Polícia Civil São Paulo, nós resolvemos mais de 500 questões em vídeo com vocês. Então, assim, cara, é muito conteúdo. Beleza? Aí, aqui, ó, só pra completar. Os sapatos não estão engraxados. A negação fica, os sapatos estão engraxados. Certinho. Letra E. Beleza? Então, por isso que eu precisava falar com vocês do método de ensino. E agora, vamos seguir, ó. Método 250. Tá? Vamos lá. O que que diz aqui o Método 250 pra gente, pessoal? Sublinhar pra interpretar. A sequência a seguir foi criada com padrão lógico e é ilimitada. Identifique os seguintes números que pertencem a esta sequência. O número que antecede o 90. O número que é o sucessor do 127. O número que antecede o 503. A soma desses três números... Opa, calma aí. A soma desses três números identificados apresenta como algarismo da unidade o algarismo... Aí você, meu Deus, o problema é de quê? Sequência. Tá? Sequência. O problema é de sequência. Show? E aí a técnica R, né? Primeira técnica eu interpreto. Segunda técnica. Técnica R. O que que eu faço na técnica R, galera? Na técnica R eu venho aqui e sei que... Sequência. O que que a gente ensina pra você dentro do nosso curso? Que sequência, pessoal? Você usa o Método MAN. A gente ensina o Método MAN. O que que é o Método MAN? Mete a mão e também tem... Coloca em pé. Tá difícil? Coloca em pé. Vamos lá. Coloca em pé. O que que eu coloco em pé? Vamos lá. Vem comigo, ó. Olha aqui, ó. Você vê um... Você vai vendo, ó. Mais dois. Tu vê? Um, três, cinco, mais sete, mais três. Aí aqui vem mais um, mais dois. Opa, tá ruim. Então, galera. Se tá ruim, repara uma coisa. Um, três, cinco, sete, dez. Onze, treze, quinze, sete, vinte. Ó, repara. O primeiro, ó. Um, três, cinco, sete, dez. Onze, treze, quinze, sete, vinte. Ó, de novo. Vinte e um, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete, trinta. Viu? Tá sempre terminando em um, três, cinco, sete e o último é zero. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar em pé. Tá com dificuldade? Coloca em pé porque tem essa repetição, ó. Um, três, cinco, sete, dez. Coloquei em pé. Depois, onze, treze, quinze, dezessete, vinte. Depois, vinte e um, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete, trinta. E assim por diante, ó. Vou botar mais um. Trinta e um, trinta e três, trinta e cinco, trinta e sete. Aí vai ser quarenta. E assim por diante. Beleza? Então, ele tá sempre, ó. Repara, repetindo, ó. Um, três, cinco, sete, dez. Aí do dez, continua. Onze, treze, quinze, sete, vinte. Um, termine em um, três, cinco, sete. Vou pro vinte. Ó, termine em um, vinte e um, na sequência. Depois deu vinte e vinte e um. Vinte e um, vinte e três, vinte e cinco, vinte e sete. Trinta, terminei em zero. Acabou. Dá pra eu encontrar tranquilamente. Olha o que ele quer. Primeiro, ele quer o número que antecede o noventa. O que antecede o noventa é o que tá antes. Ou seja, o noventa, você vai fazer um monte de coisa aqui. Mas, obrigatoriamente, o noventa vai tá aqui. Não vai? Noventa vai tá aqui. Porque o lugar dele é aqui. Quem antecede ele? Vai ser, ó, o oitenta e sete. Então, antes dele é o oitenta e sete. Só seguir a lógica, ó. Trinta e sete, quarenta. Noventa, oitenta e sete. Acabou. Então, já achei um cara que eu preciso encontrar. Tá vendo? Como ficou fácil? Colocando em pé. Método man e coloca em pé. Agora, como é que eu sei que coloca em pé? Tu nunca sabe. Tu olha o método man. Ah, não consegui. Mete a mão, pensando nas operações básicas. Ah, mas eu vi aqui um padrãozinho. Vou colocar em pé. Coloquei em pé, veio. Entendeu? Sequência não é uma coisa que tu vai olhar e vai saber. Tu tem que meter a mão. Por isso que o método man sempre. Beleza. Agora, ele pede o sucessor de cento e vinte e sete. Cara, você vai fazer um monte de coisa, mas o cento e vinte e sete vai estar nessa coluna aqui. Repara. A coluna dos sete. O sucessor é quem vem depois. Quem vem depois dele vai estar aqui, que é cento e trinta, né? Depois dele é cento e trinta. Acabou. Depois dele é cento e trinta. Acabou. Aí, aqui, ele vem, ó, o número que antecede o quinhentos e três. Cara, quinhentos e três vai estar nessa coluna aqui. Quinhentos e três. Cada um tem sua coluna, ó. Coluna do um, reparou? Coluna do três, do cinco, do sete e do zero. Show? Quinhentos e três. Ele quer o que antecede. O que antecede é o que está antes. Quem está antes dele? Quinhentos e um. Porque está na sequência, né? Show de bola. Então, o que você tem que fazer aí? Somar esses caras. Quinhentos e um. Cento e trinta e oitenta e sete. Mas, olha só. Ele quer o algarismo das unidades. O algarismo das unidades é o último. Então, tu vai somar, ó. Sete mais um, oito. Acabou. Nem precisa continuar. Esse é o algarismo das unidades. Qual é o gabarito? Letra B. Marca o V da vitória. Beleza? Viu? Tu vê as colunas bonitinhas. Tu resolve tranquilamente. Zero trauma. Coluna do um. Do zero. Do três. Zero trauma. Bora para a próxima. Botando isso em prática. Vamos lá, ó. Método dos cinquenta. Como é que eu faço para resolver aqui o método dos cinquenta? Bora lá. Ó. Foi realizada uma enquete em que se deveria assinalar com um X o alimento que a pessoa respondente comia. Né? Né isso? Opa. Tá chegando no vermelho ali. Foram sessão. Foram sessenta e três pessoas. Foram sessenta e três pessoas que responderam a enquete. Brócolis foi assinalado quarenta e duas vezes, brócolis. Giló, quarenta e quatro vezes. E todas as pessoas assinalaram pelo menos um dos alimentos. O número dessas pessoas come apenas um desses alimentos é igual a... Galera, o fato de ele mandar apenas um, isso caracteriza que tem a interseção, que é quem come os dois. E todo problema que tem interseção é de conjuntos. Tá? Conjuntos. Beleza? Aí, a técnica R é a entreação para a gente brincar, né? Técnica R é a entreação para a gente brincar. Problema de conjuntos. Primeira coisa que tu vai pensar é montar o diagrama, mas se pedir interseção dos dois, se pedir I2, tem um macetão do I2. Ou é problema de conjuntos. Ou você monta o diagrama ou usa o macete do I2. Tá? Isso tudo passo a passo. Tá bom? Mas como é que eu vou saber isso? Nosso curso a gente mostra passo a passo. Nas técnicas tu vai revisando, a gente te ensina, ó, revisa, anota isso e assim vai. Tá? Agora vamos lá. Agora eu já estou te dando pronto aqui. Lá a gente constrói, te dá pronto e faz muito quando chega na terceira técnica 2080. Então vamos lá. Você tem o cara do brócolis, vamos entender aqui o que ele quer. Você tem o cara do brócolis e tem o cara do giló. Tem o cara do brócolis e tem o cara do giló. Isso que tu tem, correto? Você vai ter aí o cara do brócolis e do giló. Tá bom? E aí, família, ele quer quem come apenas um desses alimentos. Apenas um desses alimentos eu tenho que pegar esse cara e esse somar. Vai ser a soma desses dois, para ser apenas um. Tá bom? Isso daí vai ser a soma. Choribola? Vai ser a soma. Tem que somar esses dois. Mas para chegar lá eu preciso da interseção. Aí, antes de tudo, eu vou usar o macete do I2. O que eu vou botar aqui para você copiar depois? Macete do I2. O que é o macete do I2? I2 é a interseção de 2, tá? Sempre que você estiver a fim de achar a interseção de 2 numa questão de conjuntos, você soma tudo e diminui do total. Beleza? Esse que é o macete do I2. Soma tudo e diminui do total. Deixa eu fazer uma divisória aqui. Vai ficar bonitinho. Soma tudo e tira do total. Tá legal? Então, como é que vai ficar a interseção dos dois aí, família? A interseção dos dois, eu vou fazer aqui embaixo. A interseção dos dois. Soma tudo. Tu vai somar 42, o brócolis e o giló. 42 mais 44 vai diminuir do total, que é 63. 42 mais 44 dá 86. 86 menos 63, isso daí vai me dar... 82 menos 63, isso daí vai me dar 23. Show? Isso daí vai me dar 23. Então, a interseção dos dois é 23. Ou seja, eu sei que aqui vale 23. Agora é só achar cada pedacinho. O brócolis é 42. Então, aqui vai ser 42 menos 23, só o brócolis. 42 menos 23, galera, isso daí vai dar 19. Agora, o giló, o giló, o giló são 44. Então, vai ser 44 menos 23. Isso daí vai dar 21. Agora, a resposta é a soma dos dois. Apenas um, né? Apenas um. Apenas um. Quando ele fala apenas um, ou é só brócolis ou só giló. Então, vai ser 19 mais 21. Que dá quanto essa brincadeira? Dá 40. Zero trauma? 40. Qual é a minha resposta? Letra C. Marco V da vitória. Zero trauma. Matei aí. Sem quiri-quiri, corococó, conjuntos. Diagrama ou vonto. Diagrama ou os macetes do I2. Nesse, a gente usou os dois. Não tem problema. Bora para a próxima. Método 250. Se liga. Vamos lá. Quebrar tudo nessa. O que diz essa daqui para a gente? Vamos lá. Todo estudioso tem muito conhecimento. Todo estudioso tem muito conhecimento. Algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. Correto concluir que? Cara, a questão que dá todo e algum é uma questão de diagramas lógicos. Questão que te dá todo e algum ou todo e nenhum e pede para concluir alguma coisa é uma questão de diagramas lógicos. Aí, na técnica R, o que a gente aprende na técnica R? A gente vai aprender que a gente monta o diagrama. Monta o diagrama, tá? Opa, calma aí. Diagrama. Como eu faço para montar o diagrama, Renato? Simples. Sempre começa pelo todo. Você tem dois conjuntos. Todo estudioso tem muito conhecimento. Você tem o conjunto do estudioso e conhecimento. Então, você vai fazer primeiro o conjunto do estudioso. E depois que tem muito conhecimento. Estudioso, conhecimento. Beleza? Aí, aqui ele diz que algumas pessoas que têm muito conhecimento... Repara, esse conjunto já existe. Né? Esse conjunto aí, ele já existe. São geniais. Ele fala que algumas pessoas que têm muito conhecimento são geniais. O que você vai fazer? Tem muito conhecimento e são geniais? Vai pegar aqui, ó. O conhecimento já existe. Então, tu vai pegar o genial e vai botar aqui. Acabou. Genial. A resposta tem que dar certo aí. Tudo bem? E repara, o genial pode estar lá no estudioso, sem problema, tá? Aí, vamos lá. Resposta correta tem que concluir. Se rolar um pode ser, não é resposta. Entendo aí. Nesse problema, se rolar um pode ser, não é resposta. Tem que ser, tá? Vamos lá. Letra A. Nenhum genial tem muito conhecimento. Impossível. Nenhum genial tem muito conhecimento. Não. Tem aqui, ó. A galera. Então, trata fora. Letra B. Todo genial é estudioso. Todo genial é estudioso? Não. Pode ter a galera que não é. Ninguém falou nada. C. Algum genial tem muito conhecimento. Algum genial tem muito conhecimento. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Algum genial tem muito conhecimento. Show de bola? Acabou. Letra D. Qualquer estudioso é genial? Não. Também não. Só olhar o diagrama. Todos que têm muito conhecimento são estudiosos. Não. É o contrário. Tá? Zero trauma. Letra C. Bora para a próxima. Opa! Questãozinha de sequência. Me amarro. Cai muito. Pô, o Nesp adora, né? Ainda mais esse edital da Polícia Civil de São Paulo, que é rato simulógico na veia, né? Então, assim, eles vão cobrar tudo. Então, vamos lá. Médio dos 50. Interpretar. Esta sequência de figuras é cíclica com oito elementos em cada ciclo. Cara, aqui ele já te deu tudo. Já te deu os elementos. E é ilimitada. As figuras que estão nas posições de 106 a 109 formam a sequência que está na alternativa. Aí tu vem e numera aqui, ó. Primeira coisa. Tu já sabe que é um ciclo. Problema de ciclo, tu segura a emoção. Por quê, cara? Ciclo a gente trabalha muito, né? Aí, ó. Ciclo. Ó. Interpretei que é ciclo. Aí a técnica R, o que a gente faz, ó. Primeira coisa, eu seguro a emoção. Por quê? Ciclo é bem tranquilo. Técnica R, divide e olha para o resto. É isso que a gente faz. Divide e olha para o resto. Beleza? Técnica R me diz o quê? Divide e olha para o resto. Aí, o que você vai fazer quando for o ciclo? Primeira coisa é numerar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui começa a repetir, eu até esqueço, tá? Só olha para essa primeira sequência. Aí ele quer, ó. Essa questão é legal porque, ó. Ele quer, ó. De 106 a 109. A sequência que eles formam. Então, de 106 a 109, eu vou ter a figura 106, a 107, a 108 e a 109. E aí, o que eu vou fazer malandramente? Deixa eu chegar para cá. Eu vou ter a 106, a 107, a 108 e a 109. E aí, o que eu vou fazer malandramente aqui, família? Eu vou, primeiro, achar a 106. Por quê? A 106 vai ser uma dessas aqui. Vai depender do resto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó. Sempre, questão de ciclo, o que a gente faz? Pega a posição que a gente quer. E divide pelo tamanho do ciclo. Vou pegar 106. Eu vou dividir por 8, que é o tamanho do ciclo, né, galera? 106 eu vou dividir por 8, que é o tamanho do ciclo. Vamos lá? Ó, aqui vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, dá 2. 26. Cara, isso daqui vai dar 3. 3 vezes 8, 24. O resto, 2. Ou seja, ele teve 13 ciclos completos, mas 2 figuras. Por isso que a gente olha para o resto. Então, onde vai estar? Qual figura vai estar ali, galera? Qual figura vai estar ali? Essa daqui. Ou seja, a figura 106 vai ser essa, que eu vou botar assim, tá bom? A figura 106, família, vai ser essa aqui. Olha que legal. A figura 106 vai ser essa. Qual vai ser a figura 107? Cara, vai ser essa. Entendeu? Qual vai ser a figura 107? Vai ser essa. Vou botar assim, que é melhor, tá? Qual vai ser a figura 108? Essa e a 109 essa. Acabou. Para cima, para cima. Tem que ver onde tem essa sequência. Para baixo, não. Trás, cima, cima. Qual que tem? Letra A. Acabou. Ai, meu Deus. Eu achei a 106 e a 109. Cara, achou a 106, as outras vão ser as sequentes, as que vão estar na ordem. Ó, a 106 é essa. Logo, a 107 é essa, a 108 é essa, a 109 é essa. Acabou. Na ordem. Letra A. Marcou o V da vitória. Legal. Questão de ciclo bem bacana, né? Não foi aquela coisa tão direta, mas era dividir, olhar para o resto e matar. Show? Letra A. Bora fazer a 30. Cara, essa daqui, alunindo o método MPP, brincou. Por quê? Olha para cá. Método 250. Se liga? Vamos lá. Considere as afirmações. Todos os alunos da sala são destros. Alguns alunos, blá, blá, blá. Observe as representações por meio de diagrama. Ou seja, ele já deu as representações. A alternativa que corretamente relaciona cada afirmação com uma das representações propostas é a... Cara, meia dos 50, diagramas lógicos de novo. Já interpretei que são diagramas lógicos. Por quê? Ele quer a representação do todo, algum e nenhum. Técnica R, o que ela diz para a gente? O que a técnica R fala para a gente? Monta o diagrama. Acabou. Cara, e vamos lá. Olha que legal. Se você sabe montar o diagrama, tu mata essa questão em um segundo. Vamos montar um? A um é fácil de montar a um. Todos os alunos da sala são destros. Então, você vai fazer o primeiro conjunto, né? Dentro do segundo. O primeiro conjunto vão ser os alunos da sala. O primeiro dentro do segundo. Alunos da sala dentro e destros por fora. Então, qual é a afirmativa 1? Qual diagrama representa ela? É o P. Então, relaciona 1 e P. E só tem uma opção que tem 1 e P. Então, gabarito é a letra D. Acabou. Faz mais nada. Faz mais nada. Vai-se embora. Tá? Ah, para que ele botou o quê ali? Para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Mas, ó. Quem sabe? Esse bizuco. O primeiro é dentro do segundo não erra. Aluno da sala dentro dos destros. Acabou. Zero trauma. Show? Faz as outras. Tá. 2. Alguns alunos da sala são destros. Alguns alunos da sala são destros. Aqui, ó. 2 e M. 3 e R, ó. Nenhum aluno da sala é destra. Nenhum aluno da sala é destra. 3 e R. 3 e R. Acabou. Letra D. Matou a questão. Sem querer, querer, corococó. Beleza? Simbora. Fazer mais uma. Vamos lá. Ó. Método 2 e 50. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação logicamente equivalente à seguinte afirmação. ameaça a chuva e saio com capa ou ameaça a chuva, opa, opa, estou sentindo o cheirinho da maldade, ou ameaça a chuva e saio com guarda-chuva. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Equivalências lógicas. Aqui, ó. O problema é, vamos lá, equivalência, né? Equivalências. E aí, o método dos 50, na técnica R, já interpretei, já vou falar com vocês. Na técnica R, a gente ensina o quê? Equivalências são duas que caem em concurso. A equivalência 1 e a equivalência 2, que são aquelas que relacionam o conectivo centão. Mas a Vunesp tem feito isso, de colocado a equivalência, como a frase reescrita. Uma nova frase, a mesma maneira de escrever a frase que ele deu, que é a equivalência também. Isso pode ser com o centão ou com esses conectivos. E eles têm colocado essas equivalências usando as propriedades dos conectivos, tá? Ele só quer reescrever, nesse caso. Ah, calma aí, não entendi. É para usar a equivalência 1 ou 2. Gente, a equivalência 1 e 2 você usa quando tem o centão. Agora, a Vunesp tem colocado e e ou, tá? E para você usar as propriedades comutativas, essa coisa. Aí, qual é o grande bizu, família? Olha para cá. Você não marcou aqui, ameaça a chuva, ameaça a chuva? O que você vai fazer, malandramente? Você vai esquecer a segunda, sempre esquece a segunda e já cai na resposta. Acabou. Então, o que vai ser? Ameaça a chuva e saio com capa ou saio com guarda-chuva. Acabou. O E, óbvio, que vai sair, né? Então, qual é o gabarito? Letra E, ó. Ameaça a chuva e saio com capa ou saio com guarda-chuva. Tu faz isso, vai tirar o segundo conectivo do E, tá? O segundo conectivo vai sair e aí já cai certo, tá? Ele pode, assim, uma coisa importante que eu tenho que falar com você. Matou. Ele poderia ter trocado, ameaça a chuva ou saio com capa e saio com guarda-chuva. Dá no mesmo, porque no E, no O, tanto faz a ordem ali, beleza? Zero trauma. Então, pega esse bizu para você não errar que foi uma equivalência de propriedade e é uma equivalência para reescrever a frase ou mostrar essa frase de uma outra forma, tá bom? É tão comum. A VUNESP está começando a botar isso em cima das propriedades lá, computativas, associativas, essas coisas. Só que não precisa disso tudo. Elimine vai. Show? Bora lá fazer minha última questão aqui dessa parte. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. É método 250. Simbora. Vamos lá. Lembrando, isso daqui é uma correção de prova, né? Então, não é para te dar teoria, né? É uma correção de prova. Estou corrigindo a prova mostrando o método que é simples e fácil para você chegar, tá? Vamos lá. Considere as afirmações. Se Ana é delegada, então Bruno é escrivão. Se Carlos é investigador, então Bruno não é escrivão. Se Denise é papilocoscopista, então Eliane é perita. Se Eliane é perita, criminal, então Carlos é investigador. Denise é papilocoscopista. A partir dessas informações, é correto concluir o quê? Ai, meu Deus, é correto concluir. Galera, isso daqui, ó, a argumentação acabou. Como é que eu sei que é a argumentação? Ele me deu várias declarações, proposições, né? Frases com os conectivos. Deu uma soltinha e quer concluir. E aí a técnica R me diz o quê? O que a técnica R me diz, família? A técnica R me mostra como resolver essa bagaça. Como é que eu vou resolver isso daqui? Eu vou resolver isso daqui usando o quê? O princípio da verdade, né? Deixa eu apagar isso daqui, horrível. O princípio da verdade, tudo ver. O que é o princípio do ver? Você assume que tudo aqui é verdadeiro, tá bom? Você vai assumir que tudo aqui é verdadeiro, acabou. Vamos lá. Tem uma proposição simples ali sozinha, eu vou começar dela. Denise é papilocoscopista, ó. Denise é papilocoscopista, tá aqui. Onde tem Denise é papilocoscopista? Aqui na terceira, ó. Tá igual, é verdadeiro. Galera, aí tem que saber a tabuada lógica. A tabuada lógica do C, então, diz o quê? Vera Fischer é falsa. Mas, ó, um grande bizu para essas questões de argumentação. Como o resultado dela já é verdadeiro, você nunca pode ter a Vera Fischer aí. Então, se na frente é verdadeiro, atrás também é verdadeiro. Porque se for falso, vai ter a Vera Fischer. A Vera Fischer é falso. Então, Eliana é perita criminal, é verdadeiro. Onde tem Eliana? Aqui, ó. Eliana é perita criminal, verdadeiro, né? Opa, Carlos é investigador. Pode ter a Vera Fischer, gente? Não. Então, obrigatoriamente, aqui é verdadeiro. Beleza? Aqui em cima, Carlos é investigador, verdadeiro. Bruno não é escrivão, isso é verdadeiro também. Por quê? Não pode ter a Vera Fischer. Beleza. Bruno não é escrivão, é verdadeiro. Bruno é escrivão, isso é falso. Tá boada a lógica do C, então, não pode ter a Vera Fischer. Então, Ana é delegada, tem que ser falso. Por quê? Se for verdadeiro, vai rolar a Vera Fischer. Então, obrigatoriamente, deve ser falso. Beleza? Tá aí, aí estão as conclusões. Agora, eu vou analisar opção por opção para chegar na resposta correta. Vamos lá? Carlos não é investigador. Carlos é investigador, é verdadeiro. Carlos não é investigador, é falso. E? Ana é delegada, é falso. Qual é a tabuada a lógica do E? Tudo V, dá V. Tem tudo V aí, gente? Não. Então, o resultado é falso. Beleza? Ana não é delegada. Ana é delegada, é falso. Então, Ana não é delegada, é verdadeiro. Qual é o conectivo O? Bruno é escrivão. Bruno é escrivão, é falso. Qual é a tabuada do O, galera? A tabuada a lógica do O diz o quê? Tudo F, dá F. Tem tudo F aí, galera? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Qual é o meu gabarito? Gabarito, letra B. Marca o V da vitória. Beleza? E aí, se tu for analisar as outras, vamos ver, vamos analisar. Na prova, por favor, pelo amor de Deus. Marca o V da vitória e vai embora. Bruno é escrivão. Vamos lá. Bruno é escrivão. Bruno é escrivão, é falso. Ou Eliane não é perita criminal. Eliane não é perita criminal, é falso. Tabuada do O, tudo F, dá F. E? Eliane não é perita criminal, é falso. Carlos é investigador verdadeiro. Tabuada do E diz o quê? Tudo V, dá V. Aqui não tem, é falso. Se Denise é papiloscopista, verdadeiro. Então, Ana é delegada. Ana é delegada, é falso. Olha aí o C, então. Vera Fischer é falsa. Letra E. Morreu. Show de bola. Zero trauma. Tudo lindo. Então, ó. Marcão está chegando aí com a parte 2. Vai mandar bem na parte 2. Está legal? Então, não perde. Essas foram as primeiras questões. Espero ter te ajudado. Coloca aí, galera. Cara, como é que foi? Se você viu que tendo o método certo, você consegue desenvolver as questões. Por quê? Você vai estar bem treinado para aquilo que você precisa. Chega desse monte de teoria. Esses PDFs, mil ponto zero, ultra, 300 milhões de questões. Tu não faz nenhuma. Não é verdade? Por quê? É só teoria. Larga lá para você e você não consegue. Então, bora para cima. Show de bola? Olha, já deixa aí. Sou o Renato. Foi um prazer. E o Marcão está chegando para quebrar tudo. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu.